Lígia, tudo bem? Lígia, vim aqui no posto, ó, pra onde a gente traz os carros pra lavar, pra mostrar a estrada. Não aguentei ela chegar lá pra lavar, não. Ela tá lacradinha ainda. Falei, vou fazer um vídeo pra Lígia, vou mandar pra ela, ver se eu consigo convencer ela a pegar essa prata à pronta entrega. Essa daqui, Lígia, é o seguinte, eu só cancela a nota e refleto pra você. Com uma semana você tá andando de carro zero. Não tem perigo de pegar reajuste de valor, nem nada, porque ela já tá no estoque da loja disponível. É arranche, né, igual a gente havia comentado. O porém é que não há mais o desconto de condutor ou CNPJ, igual estava tendo mês passado. Então veio a DVENOS nova, né, e não tem mais o desconto. Então essa daqui tá pronta entrega e eu vou te fazer uma condição pra você pegar ela de imediato, tá? É a cor prata bare, ela é um pouquinho a mais do que uma branca convencional por ser metálica a cor. Porém é mais fácil pra cuidar. Parece menos risco, menos amassado. Menos amassado, não. Linto, menos risco, né? Por ser uma cor metálica, uma cor mais clara. Vou te mostrar aqui a parte interna. A parte interna você já conhece, né? Então vamos ver se consigo comover você aí pra gente poder tá fazendo negócio. Vou te fazer uma proposta irrecusável na troca do teu prisma aí pra gente ver se a gente consegue levar essa máquina aí pra sua casa, tá bom? Obrigado, Lígia. Bom dia, pra mostrar que eu não sou mentiroso, você mandou mensagem onde eu tava aqui, ó. Gravando um vídeo pra você, que eu acabei de te mandar aí, da Estrada Ranch Turbo, ó. Vim aqui no posto, ela veio lavar e eu tô atendendo um cliente. Enquanto ele foi no cartório, eu corri aqui pra poder fazer um vídeo e mandar pra você, tá? E já consegui um desconto. Já vou te fazer uma proposta, já assim que eu terminar de entregar um atouro pra esse cliente, vou te fazer uma proposta pra gente levar essa joia aqui pra tua casa. Tchau.